Bom pessoal, esse conteúdo é extremamente importante para você que é aposentado, pensionista. É sobre cuidado com uma carta do INSS que está enviando para você. Uma pergunta antes de começar o vídeo. Por que o INSS não envia cartas de forma objetiva para cada segurado que passou por esta revisão e encontrou alguma divergência em seus documentos? Exemplo, Dona Maria está faltando dados do seu CPF. Seu CPF com a Receita Federal não está batendo com o que está nos dados do INSS. Seu João está faltando dados sobre a carteira de trabalho. Dona Maria está faltando dados sobre endereços. Dona Francisca está faltando dados sobre tempo de contribuição, algumas informações precisas para a confirmação de sua pensão por morte ou de sua aposentadoria por idade ou de qualquer outro motivo que o INSS está aí encontrando. Por que essa carta tem que ser uma carta padrão onde todos os documentos são pedidos e você é quem tem que descobrir de fato qual é a falha que foi encontrada sobre os seus dados no INSS? Qual a falta de dados que é com o seu caso, com o seu processo? Vamos ver o vídeo a seguir e deixe os seus comentários caso se vocês aí acharem importante, tá bom? Vamos lá. De fato é algo estranho, algo a se pensar em algumas decisões tomadas pelo INSS nesses últimos anos. Vocês concordam comigo? Olha só, cuidado com cartinhas do INSS. Isso está no site Agora, que foi publicado no dia 8 de novembro de 2020, certo? A matéria diz assim, em todo o país, o INSS resolveu misteriosamente enviar milhares de cartinhas para aposentados e pensionistas fornecerem documentos trivais como CPF, RG, certidão de nascimento ou casamento, carteira de trabalho, que normalmente já são exigidos para dar entrada em qualquer benefício no posto aí do INSS. O INSS, esses documentos, eles já têm acesso e tem como eles fazer aí o compartilhamento de algumas informações. Mas vamos lá. Caso o notificado não responda em 60 dias, pode ter o pagamento suspenso e se passar por mais 30 dias, o benefício pode ser cessado. Intituladas de comunicado de exigência, essas cartinhas estão sendo disparadas para pessoas com o objetivo de fazer revisão, inclusive, os que têm mais de 10 anos de aposentado. A motivação para tais cartinhas é que o INSS mantém programa de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por ele administrado, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais. O INSS escolheu isto num pior momento para fazer isto. Existe uma fila enorme de novas concessões de benefícios represadas pela pandemia e que, aliás, dificulta a mobilidade dos idosos. Grupo de risco que fazem diligência e o próprio envio de documentos. Então, os idosos que corram atrás desses documentos que ele não tem, aí guardado, por algum motivo perdeu, está tendo essa dificuldade de fato, porque várias pessoas deixaram comentários sobre esse sentido, certo? E o INSS não está nem se importando com isso. Olha só. Além disso, o conteúdo das cartinhas é intrigante, pois, ao requerer documentos básicos inerentes a qualquer processo administrativo, concessório denota certo nível de desorganização da autarquia, o INSS. O INSS deveria ter a posse desse conjunto de documentos e, ao ser redutante na exigência, transmite a sensação de que não possui mais. É como se o INSS não tivesse aquelas documentações que você enviou para o INSS quando você fez o requerimento do seu benefício. Aposentadoria, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, entre outros. É como se o INSS não pudesse fazer as compartilhações como eles conseguem fazer quando eles descobrem aí fraudes. Como a Polícia Federal vai em busca aí de fraudadores, e o INSS não liga para esses fraudadores dizendo olha, me passe aí os seus documentos que eu quero saber mais sobre você. Não. Eles fazem isso tudo em segredo, descobrem todas as armações e buscam aí esses criminosos. Mas para o cidadão não acontece isso. O cidadão, mesmo tendo todas as documentações lá no sistema, eles também podem fazer esse compartilhamento de comparações aí com a Receita Federal, com outros órgãos. Eles não fazem isso e estão pedindo aí para os aposentados fazerem isto. Bom, ao ser resultante na exigência, transmite a sensação de que não possui mais. Para piorar, a exigência enviada pelos correios não é personalizada. Isto é, os mesmos documentos são requeridos ao universo heterogêneo de pessoas. Parece que o Instituto está tentando pescar alguma informação em desconformidade a fim de coletar provas e usá-las depois contra o próprio segurado. Concordo com isso. Porque essa carta tem que ser uma carta padrão pedindo todas as documentações se, no caso de Dona Maria, precisa apenas de uma carteira de trabalho, no caso de Sr. João, precisa apenas a confirmação de dados pessoais que não batem com a Receita Federal e com os dados que estão lá. A Sra. Francisca está precisando de informações de um telefone ou de dados de outros dependentes porque cada carta não são direcionadas unicamente para um tipo de documento. Não, é uma carta padrão onde deixa você confuso. Qual documento de fato o INSS está me pedindo? Qual a necessidade desse documento neste momento? O que está acontecendo? Certo? Isso é bem pensado. Mas vamos lá. No momento só. A não resposta das cartas já pode deixar muita gente sem receber o benefício, principalmente quem mudou de endereço e se esqueceu de avisar o INSS. É importante ficar atento com as consequências destas cartinhas. Quem escreveu foi o Sr. Romulo Saraiva, advogado, professor e consultor da Previdência. Boa tarde. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que Deus guarde a tua vida todos os dias. Tchau, tchau.